Olá minha gente, estamos aqui para mais um episódio do Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial e estamos fazendo uma série sobre discipulado e liderança. O que essas duas coisas têm em comum e como elas necessitam andar juntas para que a gente possa exercer uma liderança efetiva e missional. Bom, hoje eu quero trabalhar com vocês um tema que é bem difícil de um lado, mas crucial do outro. O discipulado é como a máquina de moer o líder. O que eu quero dizer com isso? Bom, você já passou na sua liderança por momentos que você sente que você está sendo moído, mas que você precisa disso para ir para a próxima etapa? Eu sei que muitos de nós fugimos disso. Nós não queremos, eu pelo menos não gosto de dor, não gosto de coisas que vão trazer ou angústia ou dificuldade para a minha vida. Mas em muitos momentos é importante a gente entender que a forma como Deus lapida a nossa vida, a forma como Deus constrói a nossa vida, passa por momentos como esse, em que a gente está sendo literalmente moído. É uma expressão popular que a gente usa, nós estamos passando na máquina de moedura. e talvez a gente não tenha muito o senso disso, porque o máximo que a gente vê às vezes é lá no supermercado ou no açougue, quando você vai comprar uma carne e você pede para moer aquela carne, às vezes você nem vê, a pessoa vai lá para dentro, mas tem alguns açougues em alguns lugares que tem uma máquina grandona ali que ele põe a carne em pedaço e ela sai ali naquelas tirinhas, naquela forma moída. Mas eu lembro na minha infância que a minha avó tinha a máquina de moer carne lá em casa. Ela era pequenininha e eu gostava de brincar com ela, mas para moer a carne ali você precisava fazer muita força, porque ela era pequenininha e ia passando um pedacinho de cada vez e tinha a tampinha lá do outro lado que saia os fiapinhos bem pequenininhos, bem diferente lá do açougue. E aquele processo por si só já dava até um arrepio no corpo, quando a gente punha aquele pedaço de carne ali, ia fazendo força com a manivela para girar e moer aquela carne para sair os pedacinhos lá do outro lado. Bom, quando a gente fala do discipulado como essa máquina de moedura do líder, é exatamente disso que a gente está falando. E nós precisamos disso, por mais dolorido que seja, por mais difícil que seja. E eu gostaria hoje de contar uma outra história mais pessoal para você entender isso, para não ficar algo teórico ou hipotético. Bom, como líder, todos nós erramos. você vai errar, eu já errei, vou continuar errando, a gente tenta diminuir essa margem de erro, mas alguns anos atrás eu cometi um erro que foi bem dolorido, bem difícil e que machucou um amigo, uma família e que perdurou por alguns anos. Eu ainda não tinha na época a consciência do que era ser discípulo de Jesus, como eu já mencionei em outro episódio, essa ficha só foi cair para mim aos 35 anos de idade. E no momento em que eu assumi uma função ministerial, que era ser diretor executivo de uma organização na nossa denominação, eu tive uma caminhada primeiro com uma pessoa que era amigo, que se tornou amigo, trabalhamos juntos por um tempo, eu assessorei essa pessoa e depois de algum tempo ele foi me preparando para que eu pudesse eventualmente substituí-lo. Tinha uma eleição, tinha uma série de características e tal, mas o desejo no coração dele é que eu pudesse substituí-lo e depois de alguns anos isso efetivamente aconteceu. Então eu fui eleito para aquele cargo no processo normal e fiz a substituição, mas depois que eu assumi aquela função, eu peguei um vírus. E o vírus é aquele que tem na igreja, no governo, nos negócios, nas empresas, que você detona o seu antecessor para você parecer que você é o cara salvador da pátria. Bom, eu nem sei te explicar, nem sei explicar para vocês direito como é que eu peguei esse vírus, mas eu peguei, e ele é mortal. E aí sempre tem uma meia dúzia ao seu redor que ajuda a jogar lenha na fogueira e dizer é, não, realmente, a culpa de tudo que está acontecendo aqui é da pessoa anterior, é do seu antecessor e você concorda, vai alimentando aquilo. Havia, obviamente, algumas dificuldades como há em qualquer organização e houve alguns erros da parte dessa pessoa, mas nada que justificasse eu detonar essa pessoa da forma como eu fiz. Bom, nós de imediato cortamos relações, eu mudei para a cidade onde era a sede da organização, nós ficamos um ano praticamente sem nos falar, apesar de sermos amigos, apesar de ele, a esposa e eu e a Raquel sairmos juntos, até passarmos férias juntos, mas aquela relação se rompe. Depois de um ano ele mudou para outra cidade, aí nos distanciamos ainda mais e as coisas continuaram assim por cerca de uns 10 anos. Eu aqui, ele lá, nunca restabelecemos, eu também nunca tomei a iniciativa de pedir perdão, até porque, sem entender um dos fundamentos do discipulado, que é a morte do eu, que é permitir que Deus trabalhe nas áreas mais profundas da sua vida, o que acontece? Você vai avançando na liderança. E é exatamente por isso que eu estou estabelecendo nessa série a conexão entre liderança e discipulado. Se você não trabalha essa conexão como Jesus fez, Jesus foi do discipulado ao apostolado, ou seja, do discipulado à liderança, você vai simplesmente crescendo de um lado, mas não do outro. É como se você ficasse com uma perna manca. Você não se torna cada dia mais discípulo de Jesus, mais parecido com Jesus, vivendo processos de transformação na sua vida. E isso faz com que a sua liderança avance, mas a sua liderança não tem sustentabilidade, porque é esse outro lado que dá sustentabilidade. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Ao longo de alguns anos, eu fui crescendo na liderança, eventualmente me tornando importante por causa de algumas ações ou projetos, etc., mas sem essa sustentabilidade. Bom, aí um dia Deus olhou e falou, bom, Josué, eu acho que ninguém vai te discipular aqui, como eu já mencionei em um outro episódio, então estou te transferindo e Deus levou a gente para morar em Vitória, na época, no Espírito Santo, que era exatamente onde estava morando essa pessoa. o Ari Veloso sempre falava também do senso de humor de Deus. Dentro do senso de humor de Deus, Deus resolveu duas coisas numa cajadada só. Ele falou, preciso tirar você daqui, preciso levar para um outro lugar onde você vai aprender mais sobre o discipulado, onde vai começar isso e, de quebra, ainda tem lá uma pessoa com quem você tem uma pendenga que você precisa resolver. Bom, nós mudamos para Vitória, Vitória é uma ilha, 250 mil habitantes na época, não é que todo mundo se encontra toda hora, mas é uma cidade pequena, então todo mundo sabe das coisas, interage, a gente se encontra muito mais, e aí eu passei a encontrar muito mais essa pessoa e a falsidade só ia aumentando, porque aí você fala, ô irmão, tá, que bom, Deus te abençoe, né, mas na verdade não queria resolver. E aí se passaram, então, mais ou menos uns 15 anos. 15 anos com esse negócio, eu tentando, assim, simplesmente isolar aquilo lá dentro, ele e a esposa e a família machucados com aquilo, e não sei quantos mais ao redor também, até que um dia, no processo de discipulado, eu já como pastor, líder, etc., comecei a ser confrontado pelo Espírito Santo naqueles mandamentos recíprocos no Novo Testamento. O Velho Testamento tem 10 mandamentos, né, aquela listinha que a gente conhece, mas o Novo Testamento tem 25 mandamentos que a gente chama de mandamentos recíprocos, né, o Loyal Bailey foi um dos caras que escreveu sobre isso e sistematizou isso e aprendi muito com ele, e são aqueles, amem uns aos outros, cantem salmos e hinos uns com os outros, perdoem-se uns aos outros, não mordem e devorem uns aos outros, são as coisas fáceis da gente fazer. E aí quando foi chegando naquele mandamento, perdoem-se uns aos outros, tinha uma pergunta extremamente incômoda. Tem alguém com quem você tem alguma coisa enroscada que precisa resolver? E eu sempre fugindo, não, não tem, que é isso e tal, até que Deus foi trazendo o nome dessa pessoa no meu coração e trazendo e trazendo, e eu falei, é, eu vou ter que ir lá pedir perdão pra ele. Mas aí você também dá uma enrolada e diz, um dia eu vou chegar em casa, tomar um banho, sentar no sofá, pegar o telefone, aí eu ligo pra ele, a gente conversa e tal, mas foi mais um jeito de enrolar um pouquinho mais, até que um dia nós nos encontramos. Era um dia que na nossa igreja estava bem deserto as coisas e eu estava quase sozinho lá com o zelador, estava saindo já à noite, quem que eu encontro indo pro estacionamento? Essa pessoa. E aí aquele susto, né, nossa, você por aqui, né? E aí Deus falou, então, Josué, é hoje, não dá pra fugir mais. E aí eu falei pra ele, ó, melhor a gente ir pra sala de oração, vamos conversar lá, e ficamos algumas horas conversando lá. Eu abri meu coração, Deus foi me apertando até o ponto que eu não resistia mais, pedi perdão, conversamos, colocamos tudo às claras, choramos, oramos, e aí ele fez uma daquelas orações que eu precisava, que eu chamei, eu chamo de oração mata-barata, sabe? Sabe quando você mata-barata e ela tá ali ainda meio esperneando, você diz, deixa eu dar uma esmagada final, assim, pra ter certeza. Ele fez essa oração que me esmagou até a alma, mas era o que eu precisava. Ele tinha um coração desse tamanho, né, de pastor. E aí ele orou assim, pôs a mão no meu ombro e falou, Deus, obrigado porque o Senhor morreu na cruz por esse pecado que o Josué acabou de confessar. Eu confesso pra vocês que nesse dia eu senti o peso da cruz. Não no sentido negativo, mas o peso do meu pecado na cruz. Foi incrível, a gente resolveu, restabelecemos o relacionamento, depois eles foram lá em casa, a gente voltou a almoçar junto e conversar, interagir, etc. Mas eu tive um sucessor. Todo mundo tem. Eu nem o conhecia direito, acho que talvez a gente tivesse se encontrado uma vez na vida, porque depois que eu saí dessa função na organização que eu liderava, essa pessoa entrou uns três anos depois, depois de várias outras pessoas que atuaram interinamente. E aconteceu a mesma coisa. Também ele, em alguns momentos, falou mal de mim e a gente não se encontrava, até que um dia tivemos esse mesmo tipo de encontro, passamos várias horas conversando, oramos, perdoamos, passamos a régua naquilo e seguimos em frente. Mas foi interessante que eu observei depois que o dia em que eu resolvi, primeiro com o meu antecessor, foi o dia que destravou todo o processo seguinte. Não só com o meu sucessor, mas Deus mostrou claramente algumas coisas para mim, dizendo, primeiro Salmo 133, né, Josué, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Segundo, Deus falou claramente, Josué, a partir de hoje você vai ser mais abençoado, seu antecessor vai ser mais abençoado, seu sucessor vai ser mais abençoado. E esse negócio estava amarrado em você, estava travado aí em você esses 15 anos. Literalmente, gente, foi uma moedura de carne para mim. Primeiro, por reconhecer os erros, por entender que eu tinha permitido que na minha liderança não houvesse a sustentabilidade do processo de discipulado me moldando, me transformando e igualando as coisas. Você é líder, mas você é, acima de tudo, discípulo de Jesus. Segundo, porque todo esse processo foi libertador. E efetivamente, gente, depois disso, a minha vida, a minha liderança, tudo com o que eu me envolvi foi muito mais abençoado. O meu sucessor também, o meu antecessor também, e as coisas se destravaram. Então, eu queria concluir perguntando para você, o que você aprendeu na sua última moedura que Deus está tentando te ensinar? O que talvez você está ainda enroscado aí, você é um grande líder, mas o seu status de discípulo de Jesus ainda está bem aqui abaixo. O que falta para equiparar isso? E as pessoas olharem para você e verem, nossa, é essa pessoa que eu quero seguir. Você pode imaginar que depois que eu compartilhei isso com alguns líderes da igreja, vários deles começaram a dizer, Deus está falando comigo que eu preciso ir lá resolver uma situação em família, tem 10 anos que está enroscado. E um outro disse, eu briguei com alguém na igreja, tem 15 anos, e o outro há 17 anos, e Deus está dizendo que eu preciso ir lá resolver. Essas coisas não só causam impacto na nossa vida, causam uma moedura de carne na nossa vida, mas causam uma moedura e uma transformação na vida de todas as pessoas que a gente lidera e quer influenciar. Então, como é que está a moedura de carne na sua vida? O discipulado tem efetivamente transformado e gerado impacto? Eu espero que Deus faça coisas incríveis na sua vida e que te transforme, porque dessa forma Ele vai poder usar você para transformar todo o ambiente onde você está. Então, espero ouvir falar da sua história e que Deus te use bastante e que mexa bastante com a sua vida. Um grande abraço e Deus te abençoe. E se sabe que Jesus cana lançar! O sanitário temых como a sua vida é antes do outro. Tchau! Tchau!